A busca pela cirurgia íntima tem aumentado muito no grupo das mulheres modernas. Ela consiste desde o tratamento do múltiplubiano com a lipoaspiração e o lifting, até a lipichertia dos grandes lábios e ao tratamento e correção dos pequenos lábios que podem estar aumentados. A cirurgia é simples e costuma deixar cicatrizes discretas, melhorando a qualidade de vida dessas pacientes e a autoestima e muitas vezes até mesmo o relacionamento conjugal. O pós-operatório costuma ser bem pouco doloroso e garante retorno às atividades habituais em pouco tempo.